Se alguém queixar-se da vida e seu lado, responda com palavras de encorajamento. Não aumente o espaço a quem se sente demaciado, o peso que carrega. Se alguém se lamentar da vida, procure mostrar o lado bom e belo da existência. Não contribua com suas próprias lamentações para o desânimo do companheiro. Reanime com esperança e com bom ânimo, com palavras de incentivo e coragem. Talvez esse remédio dependa da cura de seu coração desalentado. Desperte e não deixe que a rotina arraste sua vida. Execute sua tarefa com amor, sempre renovado, porque isso trará alegria a você mesmo. A rotina cansa e corrói, a alma desalenta e carcumes o entusiasmo. Renove a cada manhã seu armazamento de alegria de viver. Ajude todos e cumpra alegremente sua tarefa para receber de volta o benefício da felicidade do seu trabalho. E aí E aí